Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 857A de 2015, autorizado o deputado doutor Juli Anelli, que dispõe sobre a criação do selo Sangue Bom para as universidades, centros, universitários e faculdades que estimulem o trote solidário, com o objetivo de incentivar a doação de sangue. Parecida a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, de saúde favorável, de educação favorável, com sub-emenda. Relatores deputados Rafael Pissiani, Milton Rangel e Léo Vieira. Em votação, as emendas com pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Em votação, parecida a comissão de educação com sub-emenda. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Vai a redação do vencido. Redação final, perdão. Pela ordem, senhor presidente. É muito curto. Deputado Carlos Mique. É uma coisa relevante, eu peço a sua atenção, que realmente é relevante. Nós, das bancadas de oposição, estávamos reivindicando que a V. Exª desse uma sala bem ampla, já agora que a oposição, ela foi robustecida pelos deputados do PSL. E, então, os espaços que nós temos, eles se revelaram completamente insuficientes para a dimensão da oposição, tanto a oposição quanto a posição, todos, sob a batuta de V. Exª, que consegue agradar a todos de forma democrática e inacreditável. Mas, então, essa é a demanda em vista da oposição ter ampliado o seu número de forma substancial e significativa. Deputado Luiz Paulo. Nessa conjuntura que levanta aqui o deputado Carlos Mique, e sei que é preocupação de V. Exª, e V. Exª pode resolver um dos graves problemas aqui do plenário, é que o senhor crie o líder da oposição... Da maioria agora, né? Líder da oposição, e nomeio doutor Serginho, e vice-líder, o deputado Flávio Serafini. O deputado Carlos Mique, meu eterno líder, eu já já vou dar notícia do pedido do SOS de ontem. Acho que V. Exª usou da palavra só para que pudesse me lembrar da minha obrigação. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendado, projeto de lei 545A de 2019, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a distribuição de ingressos para eventos esportivos e culturais por empresas beneficiárias de incentivos fiscais, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei 4076A de 2018, da autoria do deputado Marta Rocha, expõe sobre a divulgação do programa Portugal no Coração, de autoridade da República Portuguesa, nas associações portuguesas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de lei 4183-2018, de autoria do deputado Zé Dan Lula, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da cultura negra no Estado do Rio e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Projeto de lei 626-2019, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 5.645, de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual da apicultor e da proteção das abelhas, a ser comemorada anualmente, a partir do dia 20 do mês de maio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai ao autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 3593-2017, de autoria do deputado Marcos Miller, que dispõe sobre a obrigatoriedade de registro do grupo sanguíneo, fator RH, nos uniformes de todos os alunos matriculados na Escola das Redes Públicas Estadual e Privada, no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres as comissões de construção distícita, condicionalidades, de educação favorável e com emendas. Saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados Rodrigo Bacelar, Renan Feirinha, Lucinha e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 4252, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da literatura de Cordel. Parecer a comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, de cultura favorável. Relatores e deputados Luiz Paulo e Carlos Mink, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam a questão, aprovada em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 4334, de 2018, do autoria do deputado Paulo Ramos, que declara patrimônio cultural, histórico e material do Estado do Rio de Janeiro, a caipirinha. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de cultura favorável. Relatores e deputados Luiz Paulo e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam a questão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Com voto contrário do nosso amigo Rosenberg Reis. Ele só toma água da CEDAI. Projeto de lei 4490, de 2018, do autoria do deputado Valdé Carneiro e Tia Ju, que altera a lei 4.528, de 28 de março de 2005, estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, educação favorável. Relatores do deputado Luiz Paulo e Flávio Serafim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam a questão, aprovada em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 40, de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.725, de 15 de março de 2006, para regulamentar a forma de efetivação da notificação combustória em casos de violência contra crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, e assuntos da criança e do adolescente, favorável. Segurança pública e assuntos de polícia, favorável com emenda. Saúde, favorável com a emenda da Comissão de Segurança Pública e assuntos de polícia. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com emendas. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Marta Rocha, Marta Rocha e Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em discussão, o único projeto de resolução 206, de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, concede medalha tiradente pós-mortem, e o respectivo diploma, o excelentíssimo senhor Elcio Pereira Salles. Aparecida a condição de normas internas e proporções externas, favorável ao relato do deputado Márcio Canella. Em discussão. Havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Como estão, aprovado, vai à promulgação, com voto pela abstenção da bancada do Novo. Indicação Legislativa, de autoria do deputado Brasão, solicita ao excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem, dispondo-se a implantação do programa Academia da Saúde, a Praça Antônio Garcia, Vila dos Teles, São João de Miriti, Rio de Janeiro. Aparecida a condição de indicações legislativas, favorável ao relator do deputado Felipe Pobel. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Como estão, aprovado, vai à publicação. Indicação Legislativa, 92, 2019, de autoria do deputado Gil Viana. Dos deputados Gil Viana, Marta Rocha, delegado Carlos Augusto, Alexandre Feita, Coronel Salema, Márcio Gualberto, Anderson Moraes, Márcio Canella, Bruno Dauari, doutor Serginho, Rosenberg Reis, solicita ao excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Wilson Wittson, a adoção de medidas urgentes necessárias para a descentralização da perícia médica servidores estaduais. Aparecida a comissão de indicações legislativas favorável. Relator do deputado Felipe Pobel. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Como estão, aprovado, vai à publicação. Indicação Legislativa, 94, 2019, de autoria do deputado Marina Rocha, solicita ao excelentíssimo senhor Governador, doutor Wilson Wittson, envio de mensagem, expondo sobre a criação e implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, no município de Guapimirim. Aparecida a comissão de indicações legislativas favorável. Relator do deputado Felipe Pobel. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Nisso, como estão, aprovado, vai à publicação. Aquerimento número 120, 2019, de autoria do deputado Léo Vieira, que requer a realização de sessão solene e extraordinária para entrega de medalha tiradente e respectivo diploma ao primeiro sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Victor Hugo Barbosa Macedo. Aparecida a mesa diretora favorável. Relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Nisso, como estão, aprovado. Requerimento número 124, 2019, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que requer a sessão plenária Barbosa Lima Subir para a realização de sessão selene em homenagem ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a mesa diretora favorável. Relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira votação, em discussão, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 462, 2015, de autoria do deputado Renato Cozolino. A mesa recebeu o comunicado da deputada Marta Rocha dizendo que já tem um PL, que é anterior da autora. Na verdade, é um... Presidente. É a lei 7.538, 27 de março de 2017. Eu queria pedir a vossa excelência, eu fiz por escrito, exatamente... Eu sei, mas aqui, nesse caso, tem que fazer uma emenda para citar a lei anterior, se ele quiser mudar. Não pode ser o mesmo texto. Presidente, é que eu quero primeiro externar a minha admiração pelo deputado Renato Cozolino, mas a lei dele, ele trata de um tema que já foi tratado numa lei minha, que é de 2017. quando eu faço por escrito o requerimento, eu faço para que a CCJ, a mesa de diretor, alguém examine o pleito que eu estou colocando. Exatamente isso. Olha só, deputado. Se existe uma lei, ele está tratando o mesmo tema, ele tem que fazer a emenda à lei. Se for o mesmo texto e já tem uma lei publicada, no momento da votação aqui, teria que ter pedido o apensamento. Certo, deputado? Luiz Paulo. A presidência vai retirar o projeto, vai remeter à CCJ para que possa denimir as dúvidas, está bom? Exatamente isso. Obrigada. Tirando de ofício. Aqui, eu sempre atendo muito bem todos os parlamentares aqui. Só tem que ter calma. Só tem que ter calma. Vai dar coro aqui, Luiz Paulo. Senhor presidente, tricolor, vascaína e botafoguense, não, só o flamenguista. Não, todos, todos. Pelo contrário, tem que tratar bem vascaíno, fluminense, botafoguense. Senhor presidente, tem que tratar bem as minorias, vascaínos, botafoguense e tricolores. Vamos aqui, calma, vamos tratar bem todos. Concordo com a nova oposição. Concordo. Projeto de lei 35-53-2017, de autoridade do deputado André Siciliano, que institui o programa de orientação à entrega de bebês à adoção e das outras providências. Pareceres das comissões de constituição pela condicionalidade, defesa do direito da mulher favorável, de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, da pessoa com deficiência favorável. Relatores, deputado Felipe Soares, enfermeira Regiane, Tia Ju, doutor Juliana Nelly, Luiz Paulo, Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de constituição e da defesa do direito da mulher de assunto da criança, do adolescente, do idoso, de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle da pessoa com deficiência às emendas de plenário. Eu, para emitir e parecer para ser o deputado Márcio Pacheco, só para anunciar aqui a presença da doutora Vitória e da sua assessora Ana, que estão acompanhando a votação, para dizer aos senhores e senhoras deputadas que esse projeto, projeto que foi muito debatido, onde nós acatamos várias sugestões, tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública em relação ao PL. Sejam bem-vindas. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu vou designar o deputado doutor Serginho para a relatoria. Deputado doutor Serginho. Senhor presidente, parecido a CCJ, é favorável às emendas 2, 6 e 9, favorável com sub-emendas às emendas 1, 3, 4 e 7, contrário às demais, concluindo por substitutivo. Senhor presidente. Deputado Luiz. Só uma pergunta à Vossa Excelência, que é autor do projeto, que teve as sugestões do Ministério Público e da Defensoria. se o parecer emitido pelo doutor Serginho, novo líder da oposição, já está previamente acordado. Estou perguntando à Vossa Excelência, que é autor do projeto, se o parecer do doutor Serginho, novo líder da oposição, está pré-acordado com Vossa Excelência e as sugestões do Ministério Público e da Defensoria. Está sim, deputado Luiz. E como é a primeira votação, amanhã vai sair a publicação. Então, pela CCJ, acompanha o meu líder. Eu agradeço. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Favorável a todas as emendas, senhor presidente. Deputado Serginho, Vossa Excelência, concluiu por substitutivo ou não? Por substitutivo, sim. Ok. Então, deputada enfermeira, favorável ao substitutivo da CCJ. O substitutivo foi favorável a todas? Não, acatou várias. E acatou também. Ele já leu. Já acatou também. Se a senhora quiser manter, o voto da senhora, não tem problema nenhum? Vou manter. Ok. Obrigada. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente, a deputada Rosane Félix. Acompanha o CCJ, senhor presidente. Acompanha o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Gil Viana. Deputado Gil Viana. Deputado, deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Márcio Pacheco. Meu voto é o mesmo exarado na CCJ, senhor presidente. Acompanha o substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da CCJ está transformando as emendas e o projeto em substitutivo. Os senhores que aprovam, como estão aprovadas, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 48 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a implantar em todos os municípios, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa Segurança Presente. Apareceres as comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco e Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, ah, perdão. Dependendo de pareceres das comissões de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Acompanhe o parecer da CCJ. Não, não, não. Ah, perdão. Ok. Com emenda. Favorável com emenda. Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, se é da discussão, em votação parecida a CCJ com emenda. Senhores que aprovam, a licitação aprovada. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, a licitação aprovada, vai redação do vencido, para a segunda discussão. Presidente, abstenção da bancada do PSOL. Abstenção da bancada do PSOL. Projeto de Lei 388, 2019, de autoridade do deputado Filipe Pobel, expõe sobre a cerca do comparecimento dos policiais militares às audiências da Justiça Estadual, quando convocado na condição de testemunha ou autores da prisão e ou apreensão e outras providências. Pedendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Assuntos de Polícia de Servidores Públicos de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Agora, senhor presidente, senhor presidente, vossa Excelência poderia conceder alguns minutos a emendas apresentadas agora para evitar qualquer tipo de problema, para tentar acolher as emendas. É possível chamar os trabalhos à ordem? Há uma questão de... Já temos duas emendas ao PL. Se for dar o parecer, tentar fazer um acordo. Deputada Marta e deputado doutor Carlos Augusto. Então deixa correr. Senhor presidente, então eu... Senhor presidente. Espera aí, espera aí. Eu não vou... Senhor presidente, para evitar, não há acordo ainda. Então eu quero dizer o seguinte. A priori... Nós estamos no último projeto. Colhendo os pareceres. Então. O parecer da Constituição de Justiça, senhor presidente. Então... Eu quero dar o exaral ao parecer. Senhor presidente, o projeto, quando analisado pela CCJ, pela nossa assessoria, conversei com o autor, deputado Filipe Paul Bel, que em pouquíssimos minutos, deputado Carlos Augusto, me deu uma aula sobre o tema. Uma verdadeira aula sobre o tema. E quero aqui ressaltar o mérito que eu desconhecia do projeto. Porque, ao analisar friamente o projeto, eu daria o projeto pela inconstitucionalidade por transformação de indicação legislativa. Conversei isso com o autor. Ocorre que, em pouquíssimos minutos, deputado Luiz Paulo, eu reconheço ter tido uma aula com o deputado Filipe Paul Bel sobre o tema. E, convencido que, no mérito, o projeto merece ser tratado pela Casa, eu quero mudar o voto. Seguindo a proposta que fiz numa matéria anterior, sem compromisso de que o projeto avance no sentido de ter uma ampla discussão, o meu parecer, pela constitucionalidade, respeitadas as emendas apresentadas, não vou acolher nenhuma emenda que foi aprovada no parecer da CCJ, para que o projeto possa avançar, voltar para o debate nessa Casa, e aí solicitaria aos deputados que tratam de segurança pública, que se debrucem sobre o tema. Ele vai voltar em segundo. Pelo que eu estou ouvindo aqui, os deputados. Então, dá a minha mão, então, parecer pela constitucionalidade. E não vou acolher as emendas que foram apresentadas agora, para que o projeto avance naturalmente, para maior debate na Assembleia. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz. Só para alegrar o ambiente, viu, deputado Márcio Pacheco? Vou apresentar aqui, viu, deputado Paul Bell, vou apresentar aqui um voto convergente, em homenagem ao Felipe Paul Bell, novo membro da oposição. Pela comissão de segurança pública e assunto de polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Presidente, eu sou favorável com oito emendas, acrescentando oito emendas. E eu vou dizer para o nosso Paul Bell aqui... Só uma pergunta. Vossa Excelência está incorporando uma emenda da deputada Marta Rocha? Sim. É porque até o primeiro, até o momento, temos duas. Vê se tem outras mesmo. Eu sei que é importante o senhor ficar bem com ela. Eu estou incorporando... Eu quero ficar bem também com o senhor. O senhor não quer, não, mas tem problema nenhum. É verdade. É melhor ficar importante, é melhor ficar com ela. Eu quero ficar bem com todo mundo. Mas se o senhor não quer ficar bem comigo, fazer o quê? É verdade, não quero mesmo, não. Mas então... Mas então eu vou incorporar as oito emendas. Aí eu estava falando com o deputado Paul Bell, presidente. Por exemplo, o projeto dele foi apresentado no dia 16, o meu foi apresentado no dia 18. E eu peguei algumas coisas no meu projeto e coloquei no projeto dele. Por exemplo, acrescentei à Polícia Civil, o DH... De licença e de férias, entendeu? O funcionário também receberia. Só um minutinho, presidente. Eu vou subir aí para falar com o senhor. Será que é possível nós fazermos coautoria, presidente, desse projeto? Anexar um projeto a outro? Olha só, se o autor... Não, não, nem coautoria... Se o deputado Filipe... Não tem coautoria. Não, porque aí a V. Exª não poderá dar o parecer sem a deputada Marra. Não, não, não tem como. A V. Exª pode dar o parecer com emendas concluídas por substitutivo. Pode ser, presidente. Pode ser. Eu sei disso. Obrigado. Fica dessa forma pelos substitutivos, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg Reis. Presidente, incluíram os bombeiros. E a comissão de defesa civil tem que ser inclusa também, tem que ser ouvida. Eu incluí, presidente. Eu incluí os bombeiros. Presidente, defere, pedi de vossa excelência. Já, já vamos colher o parecer. Obrigado, senhor presidente. Pela comissão de servidores públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 388, 2019, de autoria do deputado Felipe Paul Bell, que depõe acerca do comparecimento dos policiais militares às audiências na justiça estadual, quando convocados na condição de testemunhas ou autores da prisão e ou apreensão e da outras providências. Parecer da comissão de servidores é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Você pode me tirar uma dúvida? Eu vou rodar e vou voltar, em vossa excelência. Pela comissão de defesa civil, deputado Rosenberg Reis. Presidente, favorável parecer da comissão de segurança pública da LERJ. Deputado Márcio Pacheco, pela comissão de condição de justiça, já que nós transformamos as emendas em substitutivo da comissão de segurança pública. Deputado Márcio. Senhor presidente, essa é exatamente a minha dúvida. Respeitando aqui o posicionamento da comissão de segurança pública, quando eu emitir o voto dando pela constitucionalidade, eu no início destaquei de que não houvesse emendas. Claro que a comissão de segurança pública tem toda a liberdade de apresentar as emendas. Mas eu... Não. Mas não no parecer da comissão, e sim no projeto em si. Eu vou manter o meu voto pela constitucionalidade, eu não vou acolher as emendas da comissão de segurança pública agora. Porque não foi esse o que nós começamos. Eu concordo com o projeto do deputado Felipe Palbel, mas acolher a comissão de segurança pública, eu quero manter o meu voto pela constitucionalidade. E assim o projeto vai avançar com as emendas apresentadas. Senhor presidente, questão de ordem. Deixa o deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. O projeto está em primeira. Ok. O projeto está em primeira. Assessoria. O projeto está em primeira. Foi a comissão de Constituição e Justiça. Recebeu o parecer pela constitucionalidade. Eu acompanhei o relator, brincando, porque eu não precisava acompanhar. Claro, não fez voto contra... Depois veio a comissão de segurança e fez o substitutivo. Aí que é a questão de ordem. Acabou. Volto em segunda para receber a emenda. Infelizmente, vossa excelência, não está com a razão. Artigo 112, parágrafo único. Por favor. Os substitutivos são emendas que alteram substancialmente as proposições. Só podem ser apresentados por comissões, com assinatura da maioria absoluta dos seus membros. Sim. Parágrafo único. Parágrafo único. Sempre que apresentado substitutivo por outra ou por outras comissões, que não a CCJ, o projeto voltará a esta comissão, que se pronunciará contra a constitucionalidade ou não do substitutivo. Artigo 112, parágrafo único. Parágrafo único. Eu entendo que esse voltará, voltará na época da segunda discussão, não na primeira. Na primeira. Porque ele deu, olha só, deputado Luiz, vossa excelência, a excelência mudou substantivamente o PL. Pode ter tido uma inconstitucionalidade nessa mudança. Então, volta a CCJ. Volta a CCJ. Bom, aí, senhor presidente, a CCJ manteve o parecer original pela constitucionalidade ao projeto original. Se por via de consequência, liquidou o substitutivo antes da hora. Calma que nós vamos votar, deputado. Mas, se isso acontecer, acabou o substitutivo. Nós vamos votar. O plenário é soberano. Perfeitamente. Está certo? Até mesmo, mais soberano ainda, com a verificação que o nosso líder, doutor Serginho, vai pedir. Ok. Deputado Márcio. O Bel. Senhor presidente. Mais uma vez. Não sou contra as emendas apresentadas pela Comissão de Segurança Pública. Aliás, eu pedi que elas fossem apresentadas. A única ponderação que fiz é que elas fossem apresentadas no decorrer do devido processo, sem que fossem acolhidas no parecer original. Então, eu, por isso, mantenho pela constitucionalidade, porque sequer tenho conhecimento das emendas. Só por essa razão. Então, meu voto é pela rejeição ao substitutivo, mantendo pela constitucionalidade ao projeto original, que as emendas sejam apresentadas ao projeto e possamos debatê-las. Essa foi o debate. Não sou contrário às emendas. Só que eu não... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente. Espera aí, um instante só, por favor. Claro. Terminou, deputado Márcio. Questão de ordem, deputado Valdeca. Deputado Márcio Pacheco, quero fazer uma questão de ordem. Quero que Vossa Excelência ouvisse. Deputado Márcio Pacheco. Foram protocoladas, deputada Marta Rocha, foram protocoladas ali na mesa da diretora duas emendas. Foram protocoladas duas emendas. Deputada Marta Rocha e uma emenda de minha autoria. Depois o deputado Carlos Augusto, que tinha seis outras emendas, em seu parecer pela Comissão de Segurança, incorporou essas oito emendas e votou pelo substitutivo. O deputado Márcio Pacheco, voltando a opinar pela CCJ, agora opinando sobre o substitutivo, eu bem entendo que rejeitou o substitutivo. Minha pergunta é a seguinte... Voto divergente, senhor presidente. Sim, mas ainda não terminei, vou terminar. Minha pergunta é a seguinte, minhas emendas estavam ali, as emendas estavam ali protocoladas. Quando é possível tirá-las dali, incorporadas a algum parecer, para adiantar o projeto de um colega, é o que nós fazemos regularmente. E aqui a gente não está aqui para travar o projeto de ninguém. A não ser que haja uma divergência ideológica de conteúdo importante. Portanto, quero saber o seguinte, rejeitado o substitutivo, eu e a deputada Marta Rocha, o deputado Carlos Augusto, perdemos as nossas emendas? De jeito nenhum. Ah, bom. Não, porque ela está aqui, se as emendas não for incorporada, está prejudicada, e as emendas estão valendo, sai de pauta. Perfeito. Senhor presidente, senhor presidente, deputado doutor Serginho. Dialogando aqui com o presidente da CCJ, primeiro quero apresentar o voto divergente, acolhendo o substitutivo da comissão de segurança pública. Agora, muito provavelmente, o presidente da CCJ volta atrás e concorda com esse voto divergente. Eu não tenho nada para essa votação, mas essa pressa vai ficar... Para que eu... Gente, eu não sei. Isso está gerando problema. Aquele projeto do Valberto, ele é simpulado. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Deputado doutor Serginho, chegaram a um acordo? Não. Sempre lembrando, o Péle está em primeira discussão. Senhor presidente. Deputado Márcio. Há aqui uma questão, e eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras deputadas, que, infelizmente ou felizmente, eu tenho a prerrogativa, infelizmente ou infelizmente, repito, de hora debater a constitucionalidade do projeto, hora debater como líder do governo. Nesse caso específico, respeitando demais a posição dos meus colegas, como líder do governo, eu sequer olhei as emendas. E ao acolher, como presidente da CCJ, um meritoso projeto, que a priori eu daria pela inconstitucionalidade, por transformação em indicação legislativa, o que eu tratei com os meus colegas foi, apesar de meritoso, e eu ouvi agora o deputado Carlos Augusto, as emendas, pelo que me parecem, aprimoram um projeto, só quero deixar claro que aqui não há uma posição, eu iniciei o meu debate chamando a atenção para isso, vou exarar o voto pela constitucionalidade com o compromisso de que o projeto saia da pauta e sejam debatidos todas com audiências públicas e as emendas apresentadas fossem debatidas. Foi isso. E, no mesmo intuito, a Comissão de Segurança Pública apresentou seis emendas, através do seu presidente, mais duas emendas do deputado Valdeck e do deputado da Mata Rocha, que eu não tenho dúvidas, que aprimoram o projeto. Só que não foi aquilo que eu propus. E é nessa toada que, ao reverter a minha posição, eu posso acolher o pedido dos senhores e senhores deputados, mas já dizendo o seguinte, em segunda discussão, e eu não farei mais isso, senhor presidente, aí como presidente da CCJ, porque não é a primeira vez em que nós fazemos aqui um levantamento e já foi o segundo projeto que nós estamos acolhendo emendas sem discussão, nós fizemos isso no Jovem Aprendiz, na redação final deu problema e, dessa vez, mais uma vez, o presidente da CCJ está acolhendo emendas sem ler. Deixa eu contribuir para a vossa excelência. Isso não contribui. Aconteceu há duas semanas, com o projeto do deputado Márcio Gualberto, a mesma coisa. Ele acatou as emendas, se é salvo engano, do deputado Flávio Serafini. Então eu vou acolher as emendas, senhor presidente. Deixa eu contribuir, deputado Márcio. Porque a gente, se nós não tivermos uma forma de nós tentarmos aqui o entendimento. Porque eu sempre quero também ajudar, quero, corpora num parecer, chama a comissão, não dá parecer. Mas se nós tivermos, cada semana, um ou dois, três projetos, depois com pendências, que a gente não consegue chegar. Aconteceu com jovens aprendiz, aconteceu com a questão do Márcio Gualberto. Então, a gente quer ajudar. Vai compromisso a fazer audiência pública. Então eu vou retirar, eu vou mudar no meu voto. Audiência pública. Faz uma audiência pública. Eu vou mudar meu voto. Comissão de segurança, chamamos daqui a uma semana, duas semanas. Então eu vou mudar meu voto. E já pode convocar aqui no microfone. Senhor presidente. Não dá é para que a gente não chegue a um acordo. Só em sair de pauta são 15 dias, doutor Serginho. Então, senhor presidente. Olha só. Eu acordo o substitutivo, senhor presidente, com a condição que vossa excelência não retorne ele à pauta, antes de uma prévia discussão. E só vou fazer isso pela última vez, porque já é o terceiro projeto que a CCJ tem instado a receber emendas sem conhecer. E aí nós, o colegiado, com razão, os deputados vão fazer críticas à CCJ pelo seu resultado, sem ter feito um devido debate sobre o tema. Eu não duvido do tema. Mas, por exemplo, o deputado de enfermeira Regiane está aqui agora dizendo que não conhece as emendas e ela tem razão. E eu tenho aqui, respeitando, e eu só vou acolher, que eu conheço o deputado Carlos Augusto, deputado Marta Rocha, deputado Valdeck, que são peritos no tema. Mas, com toda... E peço o Vênia dizer que... Peço a atenção dos colegas. Creio que eu tenho razão. Porque a questão aqui não é... Eu dei pela constitucionalidade, com o compromisso de que nós debatêssemos o tema, sem excluir as emendas, num processo regimental. Foi isso. Eu posso abrir mão aqui, a pedido do líder do PSL, o projeto é bom. E, se V. Exª se concordar, chamo os trabalhos à ordem, eu refaço o meu voto, mas no compromisso de que não teremos compromisso em sancionar, porque aí nós estamos ferindo o devido processo regimental. Precisamos discutir mais o projeto. Eu elogiei o deputado Filipe Albel, que em cinco minutos me deu uma verdadeira aula sobre o tema. Mas eu preciso... E aí, como líder do governo, eu preciso ouvir o governo sobre o tema. O deputado Luiz Paulo deu pela constitucionalidade, mas, se eu acolher o substitutivo, quero pedir até o reforço agora do colegiado da CCJ, porque, a priori, eu manteria a constitucionalidade. Mas, em respeito aos colegas, e pela última vez, eu mudo o meu voto e acolho o substitutivo da segurança pública. Ok. Senhor presidente, não sou eu que vou criar nenhum tipo de problema. Deputado Márcio Pacheco, olhando pelo lado dele, e a gente mesmo, como membro da CCJ, ele tem total razão. Porque eu vou dar parecer para um substitutivo que eu jamais vi na vida. Ninguém nos chamou para participar desse acordo. Pode ser que as emendas sejam, e acredito que o sejam, as melhores do mundo. Mas é muito ruim a gente aparecer com trava nos olhos. E também, para evitar, e queria pedir solução à V. Exª, O projeto do deputado Galberto, sobre a venda das armas à prestação para os policiais, foi intensamente comemorado aqui no plenário, por um grupo de policiais que estava à minha esquerda, e até pelo próprio deputado. Foi acordado três emendas, uma, inclusive, de minha autoria. Agora, a advergência sobre as duas emendas do deputado Flávio Serafini. Aí, o projeto foi aprovado, mas não foi. O senhor vai trazer o projeto à pauta novamente? Nós estamos tentando um entendimento. Se não, vai voltar e vai emendar o final. Sr. Presidente. Mas, olha só, o tema é sobre outra questão. Eu sei, mas eu estou aproveitando, porque é exatamente essas questões. Eu não vou aqui abrir divergência. O meu dia hoje é de abrir convergência. Ainda mais que o deputado autor do projeto, agora faz parte da base de oposição. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Mas, o projeto tem um viés de inconstitucionalidade, que é a despesa. Mas, ele é justo no mérito. Deputada Marta Rossi. Presidente, eu queria pedir um minutinho de atenção aqui, deputado Alexandre Freitas, ao deputado Paul Bell, ao deputado Carlos Augusto e ao deputado Márcio Pacheco. Eu estou tentando, tão somente, construir aqui uma solução, porque o projeto do deputado Paul Bell, ele é de extrema importância e ele resgata uma reclamação contínua dos servidores policiais que padecem, no momento da oitiva, como testemunha. As emendas apresentadas, deputado Valdeck, por favor, foram apresentadas, as emendas apresentadas foram apresentadas pelo deputado Valdeck, pela deputada Marta Rocha e pelo deputado Carlos Augusto. O meu encaminhamento seria o seguinte, nós retiraríamos, presidente, se o senhor puder me olhar, eu vou ficar super feliz. Obrigada, porque se o senhor só olha o deputado Carlos Augusto. Não, de jeito maneiro. Olhe para mim, por favor. E aí, o que eu quero dizer? Nós retiraríamos as emendas, deputado Márcio Pacheco, por favor, nós retiraríamos as emendas, os três autores das emendas, com o compromisso da presidência e da CCJ, que na próxima quarta-feira, o projeto viria à pauta, com o parecer, já examinando as emendas que foram apresentadas. Então, ou seja, no parecer da CCJ, no parecer da CCJ... Deputada Marta, com todo respeito, a ideia é ótima, é boa, pelo regimento tem que voltar 15 dias após. Então, não dá para voltar na próxima semana. CBO as emendas, vai sair de pauta, acabou. Mas, aqui, qual é o problema de fazer uma audiência pública? Porque, presidente, eu quero falar a verdade para o senhor. Eu, com todo respeito, toda vez que surge o interesse de um servidor, é feita uma audiência pública. Eu não posso conceber, seja o secretário da Polícia Civil, seja o secretário da Polícia Militar, seja o secretário da Defesa Civil, ou do sistema penitenciário, que já tiveram sentados num plantão, que não entendam que não é correto, justo e humano um policial civil militar, qualquer um desses servidores, perder o seu dia de folga, ficar a serviço da sua instituição e não receber o valor respectivo ao RAIS. Então, sinceramente, fazer uma audiência pública, isso vai demandar aprovar na comissão e a gente vai atrasar isso no mínimo um mês. Então, essa é a verdade. É o interesse do servidor. Um servidor que, segundo o próprio governador, está dando resposta aos interesses. Então, nós retiraríamos... A presidência vai dar uma saída. Vossas Excelências, ainda no dia de hoje, colhe a urgência. Publica amanhã, eu defiro e já na quarta ou quinta eu volto para a pauta. Mas tem que coletar a urgência hoje. Presidente, eu queria até fazer um apelo aos meus pares e agradecer a quem tem colaborado para esse projeto andar. O projeto visa minimizar a covardia que acontece com os agentes de segurança público do Estado do Rio de Janeiro. Aqui nessa casa, ninguém trabalha na folga. Ninguém trabalha na folga. E se trabalhar, recebe. Se viajar, recebe. Recebe dinheiro de gasolina, recebe tudo. E o agente de segurança público é obrigado a depor no seu dia de folga, onde poderia estar com a sua família, onde poderia estar fazendo um serviço extra para compensar o salário irrisório que recebe, é obrigado a depor. Obrigado a depor e ainda enfrentar um sistema burocrático do judiciário que muitas das vezes, deputada Marta Rocha, ele chega lá de manhã para depor, fica o dia inteiro, dá seis, sete horas da noite, chega o promotor, o juiz, e diz que a audiência foi cancelada para remarcar. Ou seja, uma tremenda falta de respeito com agente público de segurança. Então eu peço aos meus pares que tenham um pouquinho de sensibilidade e ajudem a minimizar a situação dos agentes de segurança públicos, principalmente os policiais militares, presidente. E pedir a sensibilidade do judiciário, porque é uma covardia. Porque quando o policial é obrigado a depor, ele está a serviço do Estado, ele está trabalhando, presidente. E sem contar que quando ele chega lá, ele não recebe dinheiro para água, para combustível, nada a serviço do Estado. Então isso aqui visa minimizar o pagamento de um RAIS, um valor irrisório, para a gente tentar trazer dignidade para quem vai para a rua salvar a vida de quem nem conhece, presidente. Então eu peço aqui aos meus pares que me ajudem, ajudem os servidores que vão para a rua todo dia salvar a vida, de nós e dos nossos familiares. Eu acho que essa casa tem como fazer e agilizar a gente mudar a história da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, questão de ordem. Vou repetir o que eu disse. Saída é colher uma urgência. A gente publica amanhã, defere a urgência na segunda e volta quarta ou quinta. Essa é a saída. Do contrário... Senhor presidente, nós temos duas saídas regimentais que foram colocadas à vossa excelência. A primeira, os autores das emendas falaram que retirariam as respectivas emendas para o projeto ser aprovado em sua forma simples e na segunda se discutiria esse substitutivo. A outra seria a aprovação do substitutivo e se discutiria... Sem prejuízo. Retira as emendas e a gente volta à primeira discussão agora. Só que tem que lembrar que tem mais duas emendas aqui. Quais são os autores? Deputado, Valdeque e Carlos Augusto. Pela ordem. E Marta Rocha. Pela ordem. Deputado Carlos Augusto. Presidente, pela ordem. Pode ser dessa forma, deputado? Então, a gente volta o projeto na forma simples, senhor presidente. Então, eu vou chamar os trabalhos à ordem. Vou colher todos os pareceres outra vez. Deputada enfermeira. Então, presidente, está acontecendo aqui dentro, nada contra o projeto, mas o projeto está em discussão. Nenhum deputado foi ali para o púlpito para defender o projeto. Nós, nós não somos, eu não sou policial. Eu gostaria, e eu escutei aqui um deputado, acho que foi ele, que fez toda uma defesa que esses policiais estão trabalhando nas suas férias, nas suas folgas. Tem que ir para ali, para falar, para explicar para os demais deputados que não são da área, para entender o projeto. Nós não podemos aqui, entendeu? Aqui só tem só policial, e vão negociar, e vão botar as emendas. Eu defendo também o trabalhador, mas eu acho que tem que ir para ali, para o púlpito, para fazer a discussão e informar para as demais pessoas, para o telespectador, toda a informação do porquê que está botando aqui a proposta de ganhar, o policial ganhar, porque para mim, ele estava fazendo as atividades. Ainda falei assim com o deputado Valdeck, poxa, não estou entendendo esse projeto. Ele está trabalhando e vai ganhar para trabalhar, não é a atividade dele ir para o judiciário. Quer dizer, quando o deputado veio aqui no microfone e falou assim, é no momento de folga, é no momento que ele deveria estar em casa, ele deveria estar no lazer dele. Entendeu? Então, essas são explicações que precisam ser debatidas e discutidas. O projeto é para isso, tramitação, primeira discussão. Então, tem que discutir, tem que informar para os demais deputados, informar para quem está em casa, por que ele está defendendo esse projeto. Aí fica todo mundo aqui, entendeu? Botando, não, vai botar na ordem do dia, vai botar semana que vem, corre com o projeto, porque é importante, mas tem que discutir, presidente. Era essa questão de ordem que eu queria fazer aqui dentro da casa. Por isso que nós estamos discutindo, deputado. Nós estamos mais tempo... Mas é ali, tem que se inscrever cada um. Mais tempo no 388 que toda a pauta. A pauta foi muito rápida. O projeto é bom. Deputado enfermeira Regiane. Eu vou chamar os trabalhos à ordem, vamos escolher os pareceres, já que os autores das emendas concordam em retirar. Deputado Márcio Pacheco, pela Comissão de Condição e Justiça. Aparecer pela Constitucionalidade sem emendas. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia do Deputado Delegado Carlos Augusto. Favorável, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, Flávio Serafim. Bruno Dauari, perdão. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Parecer favorável, senhor presidente, com os aplausos ao autor do projeto, deputado Filipe Poubel. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haverá ninguém que querer discutir, em cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados, e retornem em segunda discussão. Vamos à votação dos requerimentos. Por favor, depois a gente abre aqui para... A sobre a mesa requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 971-2019, deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 636-2019, deputado Marcos Miller. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do dia do PL 943-2019, deputado Anderson Moraes. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 2734-2014, deputado Enfermeira Rejane. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1125-2019, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4250-2018, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3348, deputada Enfermeira Rejane. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 1037-2019, deputado André Siciliano. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 119-11-2016, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 563-2019, deputada Eleomar Coelho. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 1081-2019, deputado Rosenberg Reis. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4389-2018, deputado Rosenberg Reis. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do PL 3079-2017, deputada Enfermeira Rejane. Senhores que aprovam nisso, como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia Projeto de lei 2831-2017, deputado da enfermeira Rejane. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer que, usando a ordem do dia, do Projeto de lei 1246-2019, deputado Capitão Nelson, os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer que, usando a ordem do dia, do Projeto de lei 3945-2018, deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer que, usando a ordem do dia, Projeto de lei 748-2015, deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Nada mais havendo a tratar da ordem do dia, antes de encerrarmos o trabalho, passarmos para o expediente final, com a palavra do deputado Valdé Carneiro. É só porque eu falei com a Vossa Excelência ontem, para ver se retornava na pauta de amanhã, o Projeto de Resolução do Fórum de Mulheres Negras, que estava na pauta da semana passada, a sessão caiu, e ele não retornou essa semana. É o Projeto de Resolução 90-19. Eu queria pedir a Vossa Excelência que ele retornasse, ele já esteve na pauta. Presidente, pela ordem. A respeito do Projeto de lei, que já foi dado parecer das comissões, e por falta de couro não foi aprovado, não veio, eu queria incluir o Projeto de Lei 48-19. Pela ordem. Passado 15 dias, tem que pedir a inclusão para poder colocar. Há sobre a mesa o requerimento 48-19. O PL 48-19, a inclusão na ordem do dia. Os senhores que aprovam para mandar essa comissão, aprovado. Obrigada. Pela ordem. Queria avisar a todos os deputadas e deputados que hoje a gente acabou de protocolar a reabertura da frente em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. Uma frente tão importantíssima em momentos como esse, de crescente intolerância, de ódio, de intolerância religiosa àqueles que são nossos ancestrais, que constroem uma religião que é fundada nos preceitos da coletividade, da comunidade e da aceitação e tratamento adequado à natureza. Então, a ché para resistir aos tempos obscuros, a ché para resistir aos tempos duros em que vivemos. Por último, gostaria de declarar o voto no Projeto 388, de 2019, de autoria do deputado Felipe Polbel, da qual toda a bancada do PSOL votou favorável. Por quê? Concordamos com o mérito do projeto. Ele versa exatamente sobre trabalhadores tendo que cumprir funções nas suas horas vagas. Isso, para a gente, é um projeto meritório e que faz diferença em especial para os trabalhadores da segurança pública. Votamos a favor e não emendamos, porque aqui o nosso trabalho não é prejudicar os processos legislativos, mas fazer com que eles aconteçam, colocando também a divergência que é devida. Diferente do que aconteceu na semana passada, com a medalha Abdias de Nascimento, que entregaria para Julinho dos Palmares, um canconeiro das canções infantis, da pedagogia popular, que foi emendada, a medalha era para ele, e recebeu emendas aqui de deputados do PSL, para que fosse mudado para dar para o Pelé, que também é uma importante referência, não teria nenhum problema em dar uma medalha para o Pelé, se assim ele o quisesse. E também emendaram no sentido de dar a medalha para o Hélio Bolsonaro, deputado federal. Acho também que se o mérito for legítimo, os deputados do PSL podem dar, mas é inadmissível emendar uma medalha que já tem um destino certo, dada por mim, deputada Dani Monteiro, a Julinho dos Palmares. Isso não pode acontecer, e isso tem que ser, sim, denunciado aqui, porque essa postura infantil não contribui para o funcionamento do plenário. Então vamos ser maduros, vamos ser deputados estaduais, para o qual fomos eleitos, e vamos fazer valer aqui o Parlamento. Pela ordem? É concedida pela ordem a deputada Alana, e depois, em seguida, a deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos deputados e deputadas. Eu queria chamar a atenção aqui para um assunto muito sério, que é a aprovação de contas do governo do ano de 2018. O Tribunal de Contas do Estado já recomendou à Comissão de Orçamento a rejeição dessas contas, um ano de governo que estava sob comando do ex-governador Pesão, que hoje se encontra preso. E eu sei que na semana que vem a comissão será criteriosa nesses detalhes. O Estado já chegou num déficit de mais de 13 bilhões, e o Tribunal de Contas do Estado encontrou um índice de 14 irregularidades. Precisamos ser criteriosos nessa casa, precisamos ter respeito à população e ver com carinho a reprovação dessas contas, porque é inadmissível o Estado estar do jeito que está com as contas, com déficit nesse valor. E eu queria pedir a vocês, nobres deputados, vamos prestar atenção, vamos votar com carinho, é um assunto muito sério e a população, ela nos cobra essa responsabilidade. E obrigada. Deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui os aprovados no último concurso de 2014, exatamente do nosso PEG, 346 de 2019. Dizer para vocês que a luta continua, que nós estamos trabalhando para a derrubada do veto, temos conversado exaustivamente com o presidente dessa casa, que já se manifestou em diversos momentos a sua participação para a derrubada do veto. Então, eu acredito que até o final do mês, ou na próxima semana, ou na outra, nós estaremos aqui tendo a felicidade de derrubar esse veto e permitir que vocês façam parte das fileiras da Polícia Militar, na certeza que vão contribuir muito no enfrentamento da violência e na redução dos indicadores de criminalidade. Quero elogiar aqui o projeto do deputado Felipe Paul Bell, que dispõe exatamente sobre o comparecimento dos policiais militares. Retirei aqui a nossa emenda, encaminhei pela retirada para que o projeto voltasse imediatamente e a nossa emenda foi muito simples. A ideia do deputado Felipe Paul Bell é muito importante, muito justa e muito oportuna. Quem já esteve nas carreiras da Segurança Pública sabe o que significa estar num dia de folga e peregrinar para votar como é seu dever, perdão, depor como é seu dever como testemunha, mas é importante também entender que ao perder o seu dia de folga, na verdade, ele está trabalhando e, portanto, é justo e meritório que ele seja remunerado. E a nossa emenda foi muito simples, foi alcançar as demais áreas da Segurança Pública esse direito e aí, não só estender aos atores da Segurança Pública e, com isso, alcançar os policiais civis, a defesa civil, os agentes penitenciários e os agentes de segurança na área sócio-educativa. Muito obrigada. Gostaria, antes de conceder aqui, pela ordem, ao deputado Andes Moraes, saudar os nossos queridos concursados. Com certeza, vocês estarão aí nas fileiras defendendo os cidadãos, defendendo aqueles que precisam do apoio de vocês. Conto com essa casa e sejam sempre muito bem-vindos. Uma parte ao deputado Anderson. Uma parte, não, perdão, pela ordem. Boa tarde, presidente. Quero aqui parabenizar aos concursados. Estou torcendo por vocês ao que depender de nós da bancada do PSL. Estamos juntos com vocês. Agora, depende também do executivo. Nós vamos saber se eles querem fazer um novo concurso ou se querem garantir a vaga a vocês, que é o que eu acho que deve acontecer. Ok, galera? Presidente, é o seguinte. Já vim uma vez, já vim duas, estou vindo pela terceira vez, daqui a pouco eu vou pedir música no Fantástico. O governo ficou de mandar para essa casa um estudo sobre o combustível etanol. Nós demos um incentivo fiscal aos usineiros em 2012, onde os usineiros teriam direito a se creditarem de 29%. Esse é um incentivo. O ICM é 32. Eles, ao invés de recolher os 32, eles só têm que recolher três e se beneficiam de 29%. Sendo que, desde o começo do benefício até agora, no começo nós produzíamos 3,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e hoje nós só produzimos 1,5%. Então, é de importância, de muita importância que esse estudo venha para casa para que nós possamos reduzir o ICMS no combustível etanol. São Paulo é 12%. Então, o que acontece? Se nós aqui, se o governador daqui perder para o Dória, ele vai ganhar de quem? Muito obrigado, presidente. pela ordem, deputada Renata. Pois não, senhora presidenta, e também aqui sempre falo que essa casa é uma casa pedagógica, presidenta, está no nosso dicionário, então muitas vezes as pessoas vêm aqui corrigir uma expressão que é prevista assim no nosso dicionário da língua portuguesa. Então, presidenta, com muito orgulho te olhar aí e fazer reverência a essa que é um espaço pedagógico. E aí também trazer um elemento fundamental da nossa participação aqui dentro do plenário, aqui dentro dessa casa, com relação ao projeto de lei que acabamos de aprovar. É claro que votamos favoravelmente porque o pessoal defende sim que os trabalhadores da segurança pública possam ter a sua dignidade respeitada e nós temos o compromisso, nós temos o compromisso com os servidores e as servidoras públicas nesse lugar que é fundamental. Então, os concursados, todos aqueles e aquelas hoje que têm aí uma responsabilização para colocar em cima dessa casa para melhoria e garantia de qualidade de um serviço, por óbvio que o pessoal vai votar favorável porque temos responsabilidade com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Também ressaltar, senhora presidenta, que nós entramos com um projeto de lei, inclusive com um regime de urgência na casa para falar do adoecimento mental dos policiais militares e civis. Algo que afeta e espero que muitos deputados aqui nessa casa tenham assistido à matéria do Fantástico de domingo que demonstrou o quanto que hoje a polícia no Brasil sofre com o adoecimento mental e que isso muitas vezes reverbera nas ruas, nas ações, inclusive, de operações policiais porque está com um policial com a sua saúde mental fragilizada. É óbvio, uma lógica de confronto dia a dia em que pode matar ou morrer, sem dúvida nenhuma, todos os agentes da segurança pública se colocam aí numa situação de vulnerabilidade. Por isso, apresentamos nessa casa um projeto de lei que cria um programa de saúde mental e prevenção ao suicídio. Nessa matéria, a gente teve como dado estatístico de uma realidade muito cruel que a maioria dos policiais hoje que cometem suicídio já ultrapassa o número de policiais que são mortos em ações. Ou seja, hoje, o maior problema da comunidade de agentes da segurança pública, sem dúvida nenhuma, é a saúde mental e nós temos responsabilidade com as pessoas, nós que defendemos os direitos humanos, acreditamos sim na defesa intransigente dos direitos humanos desses policiais civis e militares que estão na linha de frente de uma política pública que viola os direitos humanos, tanto da população quanto dos próprios policiais e é por isso que a gente faz aqui porque a gente tem coerência. A nossa oposição é uma oposição de verdade a esse governo, uma oposição que não é uma oposição fake e é por isso que aqui mantemos a nossa responsabilidade e a nossa coerência que muitas vezes falta essa casa. Portanto, todas as críticas que a gente faz à política de segurança pública implementada no estado do Rio de Janeiro é uma crítica qualificada e portanto não deixaremos de fazer sem também colocar o quanto que a vida desses policiais que estão na linha de frente numa lógica de confronto absurda também sofre com a saúde mental. Muito obrigada senhora presidenta. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidente senhoras e senhor deputado eu vou retornar senhora presidente ao tema que aqui levantei no expediente inicial e vou fazê-lo também para que o deputado Renan Ferroirinha que gosta desse tema ouça porque no expediente inicial eu tinha 5 minutos e agora eu terei 20 porque fiquei aqui esperando todas as questões de ordem que não era questão de ordem não tinha mais pauta rompendo rompendo aqueles que assinaram o livro do expediente final que é uma forma estratégica muito boa questão de ordem é sobre a pauta não tem mais pauta e aí todo mundo fala o que quiser e a gente fica sentado esperando mas vamos adiante queria falar sobre o regime de recuperação fiscal que tem sido manchete da mídia como um todo deputado Alucina e novamente fazer alguns esclarecimentos o regime de recuperação fiscal foi assinado em setembro de 2017 para vigorar por 3 anos renováveis por mais 3 naquele regime de recuperação fiscal que derivou de duas leis complementares uma federal e outra estadual o governo do estado e a união pactuaram diversas metas que o estado devia cumprir para sair da crise e a união entrou unicamente com a suspensão do pagamento da dívida nos primeiros 3 anos este foi o grande favor que a união fez ao estado do rio de janeiro diz conjuro porque essa dívida jamais foi auditada jamais foi auditada continuando as metas que o governo do estado propôs e a união acatou uma parcela delas eram absolutamente improváveis de serem cumpridas e passado dois anos que o terceiro ano é setembro de 20 já sim demonstraram o restos a pagar subiu alucinadamente no sexto ano deve chegar a 26 bilhões de reais as reduções dos incentivos não atingiram a meta que é uma meta fictícia porque o cálculo das perdas dos incentivos é um cálculo cabalístico a fórmula que o estado adota não tem nenhum fundamento científico a venda por licitação das linhas de ônibus que chama-se a licitação das concessões da linha de ônibus não ocorreram no período e possivelmente se ocorrerem só daqui a dois anos porque a briga na justiça está imensa e o poder executivo nessa área do transporte principalmente de ônibus anda sempre a passo de cágado e daí vai e agora verificou-se e é fundamental que se renove o regime de recuperação fiscal mas se renovar com as mesmas bases que ele foi assinado o estado adia o momento de quebrar em vez de quebrar agora quebra em 2023 porque nós teremos que pagar 21 bilhões de serviços da dívida e tem o conselho de acompanhamento do regime de recuperação fiscal são três membros não são um conselho é uma trindade representante do TCU representante do tesouro nacional e o representante do governo do estado mas esse conselho não substitui nem o governador nem o presidente da república ele faz os relatórios constatando o que está acontecendo principalmente na miudeza principalmente quando tem algum benefício que atinja o funcionário público nas questões de 100 mil reais 200 mil reais um milhão mas nos bilhões do serviço da dívida eu nunca vi relatório do conselho e leio que tenha tocado na questão de 13 bilhões de reais senhora presidente estou falando 13 bilhões de reais o que que fez o tesouro nacional a partir da data de assinatura do regime de recuperação fiscal o que que é o regime é a suspensão entre outras coisas do pagamento do serviço da dívida quando você faz um acordo você considera que o estado está adiplente isto é está em dia a união considerou o estado inadiplente e calculou sobre a dívida a regra da inadimplência taxa selic mais 1% com isso aumentou a dívida em 13 bilhões de reais e eu não vejo o conselho de recuperação fiscal reclamar a favor do estado do Rio de Janeiro mas nós temos reclamado sucessivamente ah mas a UERJ é a vilã da história mas deputada se agora nós vamos renegociar o regime para renová-lo é hora de rever os pontos falhos e se tiver ponto falho o estado tem que dar outra forma de compensação aí ficam os inventores da roda não o estado tem que mandar um projeto de lei para a Assembleia para rever aquele que foi aprovado em dezembro pode mandar meu voto não terá isso aqui não é casa revisora para rever tudo aquilo que ela fez e o governo sancionou eu quero saber é que cortem 13 bilhões de reais do serviço da dívida 13 bilhões de reais é 60% da folha dos ativos de um ano que é 21 bilhões de reais 13 bilhões de reais não se acha na lata do lixo isto não é nem prêmio de loteria a união historicamente expolia o governo do estado do Rio de Janeiro todos esses tratos que o governo do estado fez por exemplo com a Petrobras são tratos profundamente prejudiciais o estado do Rio de Janeiro o governo federal não repassa para o governo do estado 10% do que ele arrecada aqui então o regime de recuperação fiscal não é favor é obrigação mas aí senhora presidente para encerrar o governador do estado do Rio de Janeiro senhor Wilson Wilson sofre de uma doença contagiosa que chama-se verborragia verbo de fala verborragia então começa a falar que é candidato à presidência da república como isso pudesse ser levado a sério ninguém é candidato à presidência da república três anos antes das eleições isso é verborragia o presidente da república não é verborrágico ele é a própria verborragia ele fala aquilo que lhe vem à cabeça principalmente quando acorda e aparece em público já ficou indignado porque o candidato à reeleição só pode ser ele não pode ter opositores no campo político dele porque o sonho dele é sempre se antagonizar com o partido dos trabalhadores e aí começam vir os rumores de vendetta que é sinônimo em italiano de vingança e o governador o presidente para retaliar o governador não vai renovar o regime de recuperação fiscal eu duvido que ele faça isso porque acima disso está o interesse da população fluminense dos mais de 400 mil funcionários públicos população fluminense são 17 milhões de habitantes que deram a ele aqui uma expressão massiva de votos e botou nessa casa aqui 12 deputados estaduais e fez de um candidato a deputado federal o mais votado lá de mais de 400 mil votos o Hélio Negão de Nova Iguaçu isso foi o resultado desse pleito eu acho que o presidente vai esmagar todo o apoio que ele teve por causa de uma intempestividade do governador do estado então é até triste a gente está com esse nível de debate quando tem coisas tão essenciais para resolver eu quero saber é como vai cortar 13 bilhões do serviço da dívida imposta ao estado do Rio de Janeiro unilateralmente e diga-se passagem nenhuma instituição do estado acatou isso nem a secretaria de fazenda nem a procuradoria geral do estado eu quero saber é da renegociação da dívida aumentando esse perfil para que a gente não pague dívida pelo menos até o ano 2023 essa questão é as questões centrais e não esses sonhos de uma noite de inverno porque ainda não chegou o verão porque ainda vamos entrar na primavera uma noite de inverno mal dormida que aguçou esses sentimentos cabalísticos que tem ambos de serem presidente da república ambos que eu estou dizendo é o governador e o presidente da república muito obrigado senhor próximo orador escrito é a nobre deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta hoje nós tomamos de novo lugar nessa tribuna para falar daquilo que aflinge concretamente a população do estado do Rio de Janeiro traga aqui uma imagem senhora presidenta que também preside a comissão de crianças e adolescentes dessa casa né a senhora compõe esta comissão e que é tão fundamental essa imagem aqui são de crianças dentro de uma escola da Maré que foi senhora presidenta atingida inclusive inclusive a gente precisa que a própria polícia nos diga o que aconteceu lá porque afinal de contas são relatos de horror essas crianças as pessoas que moram na favela e na periferia hoje estão aterrorizadas pela política de insegurança pública comandada pelo Witzel o governador que tem a lógica do abate esquece da vida concreta das pessoas que vivem sobre um julgo aterrorizante cometido pelo próprio estado e aí senhora presidenta é muito nos deixa comovidos mas também me deixa especialmente indignada a falta de humanidade do governador do estado do Rio de Janeiro que não consegue ter um mínimo de afeto afetividade sobre as pessoas que vivem na favela e na periferia que fazem parte do Rio de Janeiro então ouvir relatos como esse de uma criança da escola da Maré é impressionante como o governador não se comove será porque senhora presidenta ele se encontra totalmente longe e aquém da realidade dos moradores da favela e periferia do Rio de Janeiro ouça esse relato lá na escola começou a dar tiro do nada o helicóptero veio baixinho aí depois veio o helicóptero apontando para as crianças a gente veio subindo correndo e a gente ficou todo encurralado lá dentro porque a professora a gente não levou nada para casa deu muito tiro e ficaram fuzilando lá a escola ou seja um relato de uma criança falando que a escola dela foi fuzilada a gente precisa saber se essa é apenas a invenção de uma criança aterrorizada que estava no pátio da escola quando um helicóptero foi utilizado como plataforma de tiros se isso é um relato de uma criança que só está aterrorizada e imaginou que o helicóptero estaria desferindo tiros sobre a escola ou se de fato isso aconteceu o que a gente não pode e aí é importante que o governador do estado saiba é negligenciar essas vozes negligenciar as vozes não só de crianças mas de adultos de uma juventude de senhoras e senhores idosos que sequer podem chegar aos postos de saúde seja na Maré e no complexo do Alemão que hoje também viveu e está vivendo momentos de barbárie é importante falar que até agora já tiveram lá no complexo do Alemão cinco pessoas mortas entre elas um mototáxi e dessas cinco pessoas um policial ficou ferido isso quer dizer que ninguém ganha nessa lógica de confronto que o Witzel tanto elogia e acha que é o sucesso da sua política de insegurança pública de insanidade pública olhar esse retrato senhora presidente é mostrar o quanto que é desesperador a situação dentro das favelas e das periferias que tem cotidianamente operações policiais que nós população do Rio de Janeiro não vemos qualquer efetividade será que o sucesso dessas operações são um número de corpos espalhados pelo chão essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ao governador do estado será que essas crianças não causam nele um mínimo de empatia sobre a violência sofrida aterrorizante que essas crianças e a população da favela são submetidas será que esse governador é tão desumano que não consegue olhar por essas vidas que são ceifadas então senhora presidente hoje na maré e no alemão o terror tomou conta então ontem foi no jacarezinho quatro pessoas foram mortas entre elas um jovem de 15 anos ou seja cadê a investigação desses casos quais são os critérios e os protocolos adotados por essa política de insegurança pública o governador precisa virar público dizer porque não basta dizer que a sua política é do abate e do mirar na cabecinha concretamente está sendo irresponsável com a vida da população que vive em favela em periferia e aí senhora presidenta ao presidir a comissão de direitos humanos dessa casa nós atendemos essas famílias que perderam seus entes queridos na sexta-feira estiveram no meu gabinete a mãe do Cauê Cauê Ribeiro de 12 anos morto no Chapadão a mãe dele Mônica que tem outros sete filhos com Cauê eram oito filhos uma mulher extremamente empobrecida que na sua casa não tem porta e lá não chegou o serviço público que ela tanto necessita de uma moradia digna mas chegou o braço armado da política pública de insegurança tirando a vida do filho dela e a gente precisa responsabilizar o governador do estado do Rio de Janeiro e aí senhora presidenta a mãe do Cauê falou que o Cauê vendia bala para ajudar a família para sustentar os outros sete irmãos será mesmo que o governador do estado do Rio de Janeiro está precisando e está se preocupando com essas vidas e aí também recebemos no nosso gabinete a irmã da Margarete a Mirielle Margarete 17 anos morta em Bangu também durante uma ação policial Margarete deixou um filho que ela estava no colo no momento que foi alvejada essa criança chegou a ser baleada também e ainda se recupera no hospital porque levou um tiro muito absurdo na perna e essa criança também quase perdeu a vida também recebemos no nosso gabinete o Fabrício o pai do Gabriel Pereira de 18 anos morto quando ia para a escola num ponto de ônibus perto do Borel ou seja estamos aqui com uma situação limite dessa suposta segurança pública colocada em prática com a lógica do confronto com a lógica da guerra no estado do Rio de Janeiro e que deixa assim um rastro de sangue mas não é só um arrastro de sangue é um rastro de ódio e negligência sobre a vida dessas pessoas que tem sofrido um massacre concreto e aterrorizante nas suas vidas e senhora presidenta já vou caminhando aqui para o final mas eu fiz questão de falar o nome dessas pessoas porque a gente não pode achar que é só números o ISP Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado já apontou o aumento da letalidade policial que essa lógica de abate e mirar na cabecinha não é solução para as questões relacionadas à violência do estado do Rio de Janeiro mirar e atirar na cabecinha é um crime contra a humanidade e é por isso senhora presidenta que eu Renata Souza fiz sim um comunicado à ONU e à OEA denunciando toda a lógica colocada nessa política de segurança pública no Rio de Janeiro orquestrada comandada a sangue frio pelo governador do estado fiz essa denúncia esse informe porque nós precisamos dizer que está em curso um crime contra a humanidade do Rio de Janeiro e que nós senhora presidenta temos responsabilidade aqui dentro dessa casa ou ficar parado olhando o rastro de sangue deixado pelo Witzel esse que também tem as suas mãos sujas de sangue não é o trabalho de quem fiscaliza o poder executivo o nosso trabalho aqui é olhar e fiscalizar e dizer que essa política pública de segurança é desumana é irracional não tem efetividade nenhuma é genocida muito obrigada senhora presidenta próximo orador escrito é o nobre deputado Renan Ferreirinho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Presidente demais colegas presentes eu soube que hoje presidente com muita preocupação especialmente presidente porque o Rio de Janeiro pode ser expulso do regime de recuperação fiscal o alerta é sério presidente o Rio pode ser expulso do regime de recuperação e isso seria trágico para o nosso estado pois o estado tem que pagar imediatamente 30 bilhões do que deve a União caso essa expulsão aconteça nós não estamos falando presidente de bobagem como o governador do estado colocou nós estamos falando de coisa muito séria e séria demais o conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal do estado apontou 16 medidas que incluem os três poderes não só o poder executivo que podem causar o fim do regimento dessas 16 13 estão relacionadas a aumento com gasto de pessoal e outras 3 estão relacionadas a publicidade e propaganda os dados do relatório do monitoramento do plano de recuperação fiscal foi feito pelo conceito de supervisão e disponibilizado no dia 4 de setembro o estado do rio então tem até o dia 3 de outubro para se posicionar para responder a essas questões para responder aos pontos que foram colocados no relatório mas não é assim que o estado tem respondido eu tenho bastante preocupação de que o palácio possa estar tratando o palácio do poder executivo tratando subestimando um assunto tão sério como esse se o regime de recuperação fiscal acabar fica instinto o acordo que torna suspenso até o ano que vem o pagamento das dívidas que o nosso estado tem com a União se o estado hoje presidente está numa situação calamitosa de caos financeiro imagina se nós tivermos que pagar o que devemos hoje a União é uma situação trágica existem cinco fases do que pode ser considerado uma medida de preocupação no relatório e eu vou tratar de duas dessas fases a fase de conhecimento quando é detectado o descumprimento de uma medida e a fase de representação quando o conselho de supervisão do regime pede que o governo do Rio e demais poderes adotem medidas para rever o descumprimento das vedações na fase de conhecimento que eu coloquei existem cinco medidas e entre elas estão aumento do auxílio alimentação no departamento de estrada e rodagem concessão de benefícios do bilhete único até o limite do teto do INSS publicidade e propaganda da PGE da Procuradoria Geral do Estado e entre as situações em fase de representação que infrigem vedações ao regime estão situações como nomeações no Degase aumento de auxílio de transporte no DETRAN aumento de auxílio de saúde na CODIM o RAIS da PM com aumento criação de auxílio de vantagens bônus a bônus ou qualquer tipo de benefício publicidade e propaganda da ALERJ publicidade e propaganda do DETRAN e isso presidente nem todas essas medidas são ruins ou são boas tem medidas que fazem sentido como por exemplo você corrigir um auxílio transporte auxílio alimentação que estava defasado mas tem medidas que não fazem tanto sentido assim gastar com publicidade e propaganda por exemplo não faz sentido com o estado do Rio quebrado com o déficit de esse ano orçado em 8 bilhões com o déficit geral de mais de 150 bilhões de dívida ou a dívida com a União passa de 100 bilhões dependendo de certas métricas 63 bilhões por alguns indicadores a gente está falando de uma situação de muita calamidade não dá para brincar com isso presidente essa situação essas medidas não são bobagemzinhas como o governador colocou são medidas sérias que tem que ser tratadas como tal a gente precisa de seriedade por parte do poder executivo para lidar com essas questões por isso presidente eu dei entrada no pedido de criação da frente parlamentar de monitoramento do regime de recuperação fiscal e nosso objetivo é ouvir e entender o que faz sentido e o que não faz sentido é ser um meio de campo entre o conceito de supervisão do regime de recuperação fiscal e o poder executivo e fazer com que a LERJ possa acompanhar de perto esse acordo e zelar para que o estado do Rio de Janeiro não seja prejudicado é hora presidente de parar de pensar em oposição em situação esquerda ou direita é hora da gente se unir para salvar o estado do Rio de Janeiro o que está em jogo é muito maior do que nos diverge do que nos separa nós precisamos colocar o estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar e tratar com seriedade esse assunto tão preocupante para o nosso estado obrigado presidente próximo orador escrito é o nobre deputado doutor Serginho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental querida presidente em exercício te ajudo nobres colegas aqui presentes senhoras e senhores que nos assistem pela TV ALERJ cidadãos da região dos lagos da minha cidade Cabo Frio São Pedro Aldeia e Arraial presidente hoje com muito orgulho nós tivemos um embate um embate político e salutar na comissão de constituição e justiça movimento parlamentar que muitas vezes a população não tem acesso e não sabe a intensidade os reflexos desse trabalho para o seu dia a dia hoje discutimos na CCJ projeto de lei que tratava do regime diferenciado de tributação regime esse que beneficia mais de 30 municípios do estado do Rio de Janeiro com alíquotas do ICMS do imposto sobre circulação alíquota diferenciada de 2% para alguns casos 12% para outros uma alíquota que realmente atrai indústrias e empresas e a minha região estava fora desse regime diferenciado e hoje conseguimos com uma grande batalha incluir os municípios de Arraial do Cabo São Pedro da Aldeia e Cabo Frio nesse regime de diferenciação tributária o que permite neste momento de crise financeira que nossa região atraia empresas de grande porte indústrias para gerar aquilo que nós precisamos tanto gerar a economia por intermédio da iniciativa privada possibilitando a geração de empregos para a nossa população que tanto precisa me sinto orgulhoso desse trabalho agradeço aos colegas de CCJ que nos permitiram avançar nesse caminho um projeto de lei uma lei que remonta ao ano de 2015 e os representantes de nossa casa não conseguiram incluir a região dos lagos nesse grande regime de diferenciação tributária e quando faço isso a gente já olha para o futuro a gente pensa qual o caminho que o nosso estado terá na economia qual o caminho que Cabo Frio a região dos lagos terá se não atrairmos grandes empresas para a geração de emprego a dependência dos recursos do Royalty pode gerar a falência desses municípios que não souberam até então investir seus recursos e quando eu falo investir é investimento público de verdade para que o município não dependa dessa fonte de recursos que é finita que acabará a gente está num problema muito grande porque em novembro agora estamos sujeitos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode fazer a divisão dos recursos dos estados produtores com os demais entes federados do Brasil e isso traz um impacto violento para a nossa economia e eu tive assim a grande honra de ter sido nomeado por essa casa como presidente da frente de defesa dos royalties do estado do Rio de Janeiro e preocupado com a pauta da economia do estado convocamos a audiência pública para o dia 3 de outubro próximo para trabalharmos e tratarmos de que forma podemos contribuir para que esse caos financeiro não aconteça para que o estado do Rio de Janeiro não perca esses recursos eu estou falando isso tudo porque há uma interligação entre o desenvolvimento da economia a ausência de perda dos royalties e isso traz impactos sérios na vida do cidadão de bem traz impactos sérios no seu dia a dia e a gente vai tentar exemplificar de que forma isso acontece hoje em Cabo Frio nós temos uma média de 20 milhões de royalties por mês se a gente considerar o recebimento das parcelas trimestrais do royalties e a cidade vive um colapso financeiro com todo esse dinheiro a saúde não funciona a educação está em greve todo mês a cidade está esburacada a cidade turística linda que não tem um investimento com essa fortuna de recursos dos royalties agora imaginemos se não trabalharmos para que esses recursos não se percam não sejam distribuídos pelos outros entes federativos Cabo Frio cai de 20 milhões de receita de royalties aproximadamente para 3 milhões por mês e as pessoas estão a brincar brincando de administrar o problema é sério a gente tem que realmente correr atrás de outras fontes de recursos da cidade quando eu vi a possibilidade de colocar Cabo Frio São Pedro e Arraial do Cabo no regime de tributação diferenciada eu já estava pensando de que forma que nós socorreremos a nossa região se os royalties acabarem e isso é uma pauta que não é uma pauta de governo isso é uma pauta de estado é uma pauta que independe do seu gestor todos os políticos da região do estado do Rio de Janeiro tem que abraçar a causa para que a gente realmente consiga soerguer o nosso estado e principalmente a nossa região dos lagos então ao cidadão de Cabo Frio da minha cidade eu digo se está ruim hoje pode piorar se a gente não trabalhar para trazer empresas e trabalhar para não perdermos esses recursos e a administração pública municipal ao invés de estar focada nisso em gerar empregos trazer empresas está pensando em fazer política e fazer política com os recursos públicos que já são precários por sua malversação falta remédio falta médico mas não falta dinheiro para contratar cabo eleitoral recebendo uma fortuna sem trabalhar para fazer política e depois não sabem porque que a cidade está no caos que está e o que me abisma o que me deixa realmente transtornado é que não é só o grupo do atual prefeito que está fazendo esse movimento por questões políticas o prefeito se uniu inclusive com seus adversários no movimento político que eu nunca vi igual buscando aliciar cabos eleitorais eventuais pré-candidatos para enchar a máquina a máquina que está quebrada estão brincando de fazer política e não estão vendo lá na frente que a gente pode realmente entrar no colapso cabo frio não precisa disso a região não precisa disso a região precisa ter esperança esperança de que realmente o seu povo terá emprego de que nossas crianças irão aos hospitais e terão atendimento médico que os professores receberão em dia seus salários e não precisarão todo mês fazer greve cabo frio é a cidade linda costumo dizer a mais bela do mundo está triste o povo está desmotivado essa alegria tem que ser resgatada e só se resgata essa alegria do povo que é um povo heróico e trabalhador com trabalho e aí que a política entra essa é a parte salutar da política buscar os instrumentos que realmente possam modificar a vida das pessoas a nossa economia não vai melhorar de um dia para o outro tem que ter trabalho a gente tem que mostrar como fazer o regime diferenciado de tributação é um desses instrumentos a gente está buscando isso realmente para atrair empresas que fogem de uma região que tem um porto alfandegado em Cabo Frio um aeroporto internacional um porto alfandegado em Arraial do Cabo um aeroporto internacional e alfandegado em Cabo Frio uma malha rodoviária em São Pedro da Aldeia uma sinergia econômica muito forte de uma região que tem um patrimônio histórico e cultural vasto belezas naturais sem iguais que tem tudo para crescer vai crescer o povo de Cabo Frio o povo da região dos lagos vai voltar a sorrir mas para isso esse povo precisa ter o seu pão de cada dia tem que ter assistência médica mínima possível nossos filhos tem que estar estudando e isso se faz é com trabalho então hoje eu vim aqui prestar contas do meu dia de hoje do meu trabalho desenvolvido na CCJ pensando na verdade é no futuro da minha filha no futuro dos filhos dos cidadãos da minha região que Deus abençoe a região dos lagos Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro que Deus guarde e preserve a minha querida cidade de Cabo Frio que voltará a ser alegre uma boa noite a todos belíssima cidade de Cabo Frio aliás belíssimas cidades se encontram na região dos lagos tenho meu apoio deputado doutor Serginho no que for preciso para que nós possamos fazer valer o mais rápido possível esse regime é diferenciado de tributação porque Cabo Frio é a região dos lagos merece ser socorrido já agradeço desde já a disponibilidade obviamente que a gente precisa de sua força política para estarmos avançando com esse processo e realmente é uma pauta do estado meu obrigado conte sempre comigo não havendo mais oradores escritos a presidência encerra a presente sessão e aí oi